Você não faz ideia de como escrever uma redação do Enem? Calma aí, porque hoje a gente está aqui para sanar as suas dúvidas. Meu nome é Rebeca Faião, sou professora da Descomplica, de linguagens, e aqui a gente vai trabalhar com toda a estrutura que compõe a redação do Enem. Desde introdução, até desenvolvimento, até conclusão, proposta, análise de tema, tudo o que você precisa saber para escrever uma boa redação do Enem. Então vem comigo. Ah, e se você quer uma preparação para o Enem completa e focada, com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. E olha essa novidade. Durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar a sua redação por foto, digitada, do jeito que você achar melhor. Então clica no link da descrição ou entra no redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todos os Enem, inclusive inéditos. Então não perca tempo. Você sabia que a etapa pré-textual é tão importante quanto a escrita total do seu texto? Isso mesmo, gente. Quando a gente organiza o nosso texto, as nossas ideias, antes mesmo de colocar a mão na massa, é extremamente importante para a sua redação sair bem boa. Então vamos começar, tá? A primeira etapa para você escrever uma redação é interpretar o tema. Eu sei que vai parecer meio bobo falar isso, né? Mas, gente, muita gente não consegue entender o tema direito e acaba fugindo, tangenciando o tema e acaba perdendo muito ponto, tá? Então essa etapa é full crawl. Sempre lembrem de usar os textos de apoio, sabe? Os textos motivadores que vêm na prova. Esses textos, eles estão ali para te ajudar. Não é para você copiar o conteúdo que está ali, não. Por favor. Mas para te ajudar a entender de fato sobre o que aquele tema está falando, o que a banca quer que você escreva. Beleza? Feito isso, vocês vão planejar as suas ideias. Ai, nesse tema aqui, me lembra tal coisa, me lembra tal coisa. Vai registrando isso no papel. Isso é muito importante e faz parte dessa etapa pré-textual. Beleza? Aí, em seguida, você começa a mapear essas ideias pensando assim, hum, isso daqui vai para o começo da minha redação, porque eu estou apresentando o tema, né? Estou apresentando minha tese, meu ponto de vista, vai para o meu comecinho da redação. Ah, isso daqui tem mais a ver com o desenvolvimento, porque eu estou realmente desenvolvendo a minha ideia, argumentando. Vou deixar isso para os parágrafos do meio. Opa, isso daqui parece a solução do problema e eu já sei que eu tenho que solucionar lá na minha conclusão. Coloco isso lá embaixo. Então, isso é uma espécie de mapinha que você vai utilizar para se guiar na hora da escrita da sua redação. Beleza? E claro, gente, é necessário vocês não esquecerem de pequeno detalhe. Redação de vocês deve ser sempre impessoal, ou seja, nada de eu acho que, na minha opinião, nada disso, tá? E também a sua redação, ela deve ter um grau de formalidade, até porque na redação do Enem tem ali a avaliação por competências, e a competência 1 vai julgar se o seu texto apresenta ali elementos da norma padrão da língua portuguesa. Então, se liga nisso. Beleza? Tudo isso faz parte da etapa pré-textual. E se você está gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho, beleza? Para você não perder nenhuma atualização sobre redações. Galera, a maioria das pessoas acha que a parte mais difícil de escrever uma redação é logo o começo. Caramba, me dá um branco, eu não consigo escrever, eu fico travado lá no primeiro parágrafo. Bom, com essas dicas que eu dei para vocês, o planejamento de texto, interpretação de tema, levantamento de ideias, eu tenho certeza que você não vai travar mais, tá? Agora, a partir de agora, é necessário vocês dominarem a estrutura dessa redação. O que vai em cada parágrafo? Vem comigo que eu vou te explicar. No parágrafo de introdução, como o próprio nome diz, ele está introduzindo alguma coisa, né? No caso, ele introduz o tema para o leitor, então eu preciso contextualizar para o leitor o meu tema. Vamos supor que o meu tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa frase, talvez em outras palavras, para não ficar repetitivo, mas esse sentido da frase deve aparecer no meu parágrafo de introdução, beleza? E aí, além do tema, a gente precisa também apresentar a nossa tese, porque a tese, gente, é o coração da redação. A tese é justamente o ponto de vista que será defendido por você ao longo do seu texto. Lembra que o texto dissertativo argumentativo é um texto em que você está defendendo uma ideia e argumentando, ou seja, tentando convencer o leitor de que a sua ideia está certa, beleza? Então, a minha tese é a ideia central e o argumento é aquilo que a gente usa para sustentar essa ideia, perfeito? Essa é a estrutura básica da introdução. Agora, os parágrafos de desenvolvimento. E perceba que eu falei os parágrafos e não o parágrafo, porque a dica que eu te dou é escreva dois parágrafos de desenvolvimento, criatura. Um só é muito pouco, três é demais, dois está ótimo. Nesse parágrafo de desenvolvimento, eu preciso apenas apresentar o meu argumento, o argumento escolhido que vai sustentar aquela tese e apresentar o aprofundamento. Aprofundamento nada mais, nada mais é do que estratégias argumentativas para sustentar a tua ideia e o repertório sociocultural. Lembrando que repertório sociocultural significa as referências que você traz que dialoguem com aquele tema. E é muito importante vocês terem repertórios na redação do Enem, Por quê? Porque existe uma competência que avalia isso. A competência de número dois. Então, cuidado. Tá? E no parágrafo de conclusão, a gente retoma a tese e apresenta a proposta de intervenção que eu vou falar sobre daqui a pouquinho. Mas, gente, quero fazer só uma pequena observação, só uma diquinha para você que está aí em casa. Pensa na redação como uma corrente. Isso mesmo, uma corrente. Cada parte da redação está interligada à próxima. Então, eu tenho entre o parágrafo de introdução e o de desenvolvimento uma relação. Porque a introdução apresenta a tese e o de desenvolvimento se relacionam diretamente com aquela tese. Então, eu tenho um elo entre eles, o elo da corrente. Entre o de desenvolvimento e a minha conclusão, eu também tenho outro elo. Porque na conclusão, eu tenho a proposta de intervenção que vai solucionar os problemas apresentados pelos argumentos. Então, eu estou ali com a conclusãozinha ligada aos parágrafos de desenvolvimento anteriores, como se fosse um elo da corrente também. E ainda, a conclusão ainda retoma a tese da introdução. Ou seja, eu tenho mais um elo agora ligando o último parágrafo ao primeiro. E eu tenho uma belíssima corrente. Fica com isso em mente, porque assim você nunca mais vai escrever uma redação que esteja desconexa. Sempre vai lembrar da minha voz te falando da importância de relacionar a redação do Enem com uma corrente. Beleza? E se você tem alguma dúvida em relação a alguma etapa da redação, seja introdução, desenvolvimento, conclusão, deixa aqui nos comentários para a gente ler, tá bom? Para a gente ver. E às vezes até trazer vídeos e conteúdos que possam te ajudar. Agora você imagina que você está escrevendo o seu parágrafo de conclusão. Aí você pensa, hum, eu tenho que solucionar esse problema. Como exatamente eu faço isso? Olha só. A gente tem que entender também a estrutura de uma parte específica do seu parágrafo de conclusão, que é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é algo cobrado pela redação do Enem, inclusive dentre as cinco competências, tá? No caso, a competência 5 avalia a sua proposta de intervenção. Então, quando a gente não escreve proposta, a gente tira zero nessa competência 5. Então, a redação que antes valia mil passa a valer 800. Muito cuidado, tá bom? Então, beleza. Como é que eu estruturo minha proposta de intervenção? Gente, finge que vocês são jornalistas. Como assim? Vocês têm que fazer perguntas para o seu texto. Então, ah, eu tenho que pensar nesses problemas tais que são meus argumentos. Como é que eu soluciono esse problema? Primeiramente, tem que pensar quem vai solucionar o meu problema. Esse quem é o agente da proposta de intervenção, que pode ser instâncias do governo, pode ser instituição privada, pode ser mídia, pode ser educação, que seja, tá? Mas é o agente, é o quem. Eu tenho que pensar também na ação. O que é a minha proposta de intervenção? Qual será a ação realizada? Tenho que pensar no como. Como essa ação vai ser realizada? Através de qual tipo de atitude, né? Investimentos, por exemplo. Isso corresponde ao modo da proposta de intervenção. E eu tenho que pensar no para quê. Qual a finalidade dessa proposta de intervenção? Tá? Isso corresponde à finalidade ou ao efeito da sua proposta. Beleza? E aí, além disso, além desses quatro elementos, a gente tem que detalhar um deles para garantir maior verossimilhança ao nosso texto. Beleza? E é isso, gente. Aqui a gente encerra a estrutura da redação. Pessoal, agora a gente vai fazer um breve apanhado geral, beleza? Então, o que você aprendeu nessa aula aqui? Você aprendeu que é muito importante interpretar o tema, acima de tudo, fazer o planejamento do seu texto, organizar suas ideias, e entender o que existe uma estrutura específica para cada parte da redação. Na introdução, a gente obrigatoriamente tem que contextualizar o tema e apresentar a nossa tese. No desenvolvimento, a gente tem que apresentar o nosso argumento e o aprofundamento desse argumento. E na conclusão, a gente retoma a tese e ainda apresentamos obrigatoriamente a proposta de intervenção, certo? E agora que você já domina esse conteúdo de como escrever a redação do Enem, sobretudo, né? Pensa aqui comigo. Coloca isso em prática, tá? Isso é muito importante para você garantir uma boa nota. Lembrando que aqui na Descomplica, você tem acesso a uma preparação completa e organizada, com correção de redação e acesso a planos bem detalhadinhos, beleza? Só você acessar o link aqui na descrição e não perder tempo, porque as vagas já estão acabando. Ah, e se você quiser o material dessa aula para baixar, o link também está na descrição, tá? Aproveita que esse conteúdo é gratuito e exclusivo. Até mais!